E olha, tá circulando uma virose, tá? Gastrointestinal. Eu tenho certeza, né, que nesse período você deve estar falando, nossa gente, olha, eu tô com uma virose. Gente, é verdade, essa virose gastrointestinal tá atingindo crianças e um dos fatores que pode afetar é o aumento dos casos relacionados à mudança do clima. É o rotavírus. Eita, quer ver só, foi na quadrada. Nayara nem lembra quando foi a última vez que levou a filha Eloá de 5 anos ao médico, a não ser para consultas de rotina. A mãe acredita que isso se deve a alguns cuidados que tem com ela. Sempre com a carteira de vacinação atualizada, ida ao pediatra todo ano, ela tá sempre em acompanhamento, uma hidratação adequada, sempre falar pra estar tomando água, alimentação sempre saudável. Sua lavagem com as mãos, que sempre a escola tá reforçando também, sempre uma higiene adequada. A Eloá estuda no Centro de Educação Infantil em Campo Grande. E segundo a mãe, aprende na escola a se proteger dos vírus. Ela relatou que o vírus é um bichinho, que a gente não consegue ver, que se a gente lavar a mão, aí ele não chega. Segundo especialistas, a mudança no clima tem contribuído para o aumento de casos de rotavírus, que causa vômitos e diarreia. As crianças são mais suscetíveis a esse tipo de vírus. Esta pediatra reparou um aumento de 50% dos atendimentos de pacientes com esses sintomas. Os filhos acabam transmitindo para os pais. Eles causam bastante dor abdominal, vômito, diarreia, febre, que pode durar até três dias. Desde julho já está vindo o aumento dos casos, agora em agosto e principalmente setembro também vai ter um grande aumento, se não tivéssemos todas as controles. A doença não pode ser subestimada. Os pais irresponsáveis precisam ficar alerta quando devem procurar o médico. É importante saber os sinais de alarme para levar a criança para o pronto atendimento, que são aqueles sinais de desidratação. Quando a mãe notar que o olhinho da criança está encorvado, o choro sem lágrimas, a boquinha e a língua está seca, sem saliva, ou o xixi diminuiu, diarreia com sangue ou febre que dura mais de três dias, é importante levar ao pediatra. Se tiver sinais de desidratação, levar ao pronto atendimento. A médica reforça que tem como se prevenir. É importante quando você tem contato com pessoas que estão doentes, lavar bem as mãos antes e depois do contato. Quando for comer, lavar as mãos antes e depois. Se você for se alimentar em um lugar que você não sabe a procedência, o cuidado ou a limpeza com esses alimentos, é importante você preferir alimentos cozidos e leves.